Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Publicidade direcionada ao público infantil é abusiva. Mulheres negras da Amazônia marcham contra o racismo, o machismo e a violência. No mês de julho, aumenta o número de reclamações sobre a violação de direitos a gratuidades nos transportes. Como economizar energia durante a estação mais quente do ano. Um passeio para quem quer tranquilidade no último final de semana das férias. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a ética profissional nas redes sociais. Hoje é quarta-feira, 26 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de publicidade infantil. Você sabe a que propaganda o seu filho está exposto? De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDC, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva, pois se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Em casa, Sofia tem diversos personagens conhecidos, como a Peppa, a Minnie, a Chiquinha, que ela divide na diversão com a irmã Alicia, de nove meses. Os brinquedos encantaram a menina de quatro anos através das propagandas. Legal, mas eu tive um zinho deles. E aí eu fiquei beijando para minha mãe e meu pai comprarem. Foi. E aí eles compraram? Sim, e aí me deram uma papo em salão de cores que eu ganhei do Papai Noel. Mas nem sempre as propagandas condizem com a realidade, o que segundo a mãe de Sofia, acaba frustrando a criança. Aí ela questiona, né, mãe, mas por que na televisão é assim e na minha casa não faz isso? Aí uma vez ela falou que tinha comprado o brinquedo errado, que na televisão fazia de um jeito, e em casa eu fui explicar para ela que não era assim, que existia toda uma animação, que é justamente para venda e para as crianças gostarem, mas em casa é ela que vai fazer essa animação. Mas o que caracteriza uma propaganda abusiva e o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Faz com que a criança seja induzida a querer determinado brinquedo de uma forma exacerbada. Por exemplo, aquela propaganda que faz com que os brinquedos se tornem uma espécie de super-heróis, se movimentem na televisão, fiquem levando a criança a pensar que se adquirir o brinquedo vai ser daquela mesma forma quando a gente sabe que o brinquedo é um ser inanimado, é algo inanimado, né, que não vai ter essa conotação de virar super-heróis e de fazer tudo sozinho como aparece na propaganda. Isso se caracterizaria como uma propaganda enganosa. O próprio Código de Defesa do Consumidor faz essa diferença. Ele faz a diferença entre a propaganda enganosa, que é aquela que é mentirosa, que não é real, que não é verdadeira, e a abusiva, que é justamente essa que, de um modo geral, incita a violência, faz com que o consumo seja considerado exagerado. O descontrole sobre propagandas abusivas direcionadas ao público infantil é uma violação de direitos das crianças e dos próprios pais. O direito da criança ao consumidor é também protegido pelos pais, né. O pai tem que verificar se aquela propaganda, e isso vai ser um reflexo da criança, juntamente com os pais, e o pai vai ter que procurar os órgãos protetivos, notadamente o Ministério Público, o PROCON, a Delegacia do Consumidor, se for o caso, para que sejam protegidos os direitos da criança. Porque a criança está muito exposta hoje em dia na televisão, principalmente nessa época de férias, TV a cabo, etc., que ficam com canais só de desenhos animados, e a propaganda é massacrada nos intervalos. Os órgãos de fiscalização, em sua maioria, trabalham a partir de denúncias dos consumidores. As propagandas são colocadas nos órgãos de comunicação, e o governo é que tem que fiscalizar, se considerar, de um modo geral, que a propaganda é abusiva ou até mesmo enganosa, e aí tem que mandar tirar do ar. Dependendo se for um dano particular ou se for um dano até a coletividade, ela pode gerar uma indenização por danos morais, se for particular para a própria pessoa, ou se for coletivo, para um fundo de uma associação ou um fundo de uma coletividade que esteja ligado àquelas pessoas que foram lesadas. No mais, o cuidado dos pais é o principal controle em casa. Olha, é muito complicado, porque tudo que ela vê, ela quer. Principalmente nessa fase de 4 anos. Mãe, você compra? Mãe, você compra? Mãe, eu estou merecendo? Mãe, você compra? Mãe, eu estou merecendo? Então, é muito complicado. Antes, o canal aberto, ela não assiste. O canal fechado é a de Discovery, Disney, então é um bombardeio de brinquedos, né? E aí o coração fica apertado, né? Porque a mãe quer dar, mas ao mesmo tempo, não, eu tenho que educar, não pode ter tudo, tem que ouvir um não. E agora nós vamos falar de um dado alarmante de acidentes em redes elétricas. Somente no ano passado ocorreram mais de 700 acidentes na rede elétrica, resultando na morte de 240 pessoas em todo o Brasil. Manter distância da rede elétrica é essencial. Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica e mostram que somente em 2016, 240 pessoas morreram em acidentes elétricos em todo o Brasil. No ano passado, foram 773 casos desse tipo de acidente. Acidentes em obras de construção civil e manutenção predial aparecem na frente com 80 casos. Instalações elétricas clandestinas, os chamados gatos, vêm em seguida, com 20 ocorrências. Logo depois, vêm acidentes durante a poda de árvores, 13 casos. Oito durante a instalação de antenas de TV e cinco em brincadeiras de empinar pipa ou papagaio. Nos últimos oito anos, a região sudeste, que concentra 42% da população brasileira, é a que registra o maior número de mortes. A região norte, com 9% da população, teve 181 mortes. E agora o assunto é violência. Vamos falar do assassinato do prefeito de Tucuruí, aqui no Pará. Jones William foi morto com tiros na cabeça e no peito, que foram disparados por uma dupla em uma moto, enquanto ele inspecionava uma obra na estrada que liga o aeroporto e a cidade. Ele chegou a ser levado para o hospital regional, deu entrada no centro cirúrgico, mas não resistiu. O Ministério Público do Estado disse que entrou em contato com a Polícia Federal para estabelecer uma parceria nas investigações para apuração do crime. Jones William era investigado pelo MP por corrupção. Segundo a promotoria, ele era suspeito de direcionar licitações para favorecer empresários locais. O processo tramitava em sigilo. Este é o terceiro prefeito assassinato na região sudeste do Pará desde 2016. No dia 16 de maio, Diego Collin, do PSD, prefeito da cidade de Breu Branco, que fica a 38 quilômetros de Tucuruí, foi morto enquanto andava de bicicleta na companhia de amigos em um trecho da rodovia PA-2003, que liga Tucuruí à Goianésia do Pará. E agora vamos falar de vendas. Uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas apontou que os brasileiros estão cada vez mais consumindo pela internet, principalmente através de aplicativos móveis. De acordo com a pesquisa, mais da metade dos consumidores brasileiros com acesso à internet já utilizou algum aplicativo em dispositivos móveis para fazer compras. O levantamento estima que os aplicativos serão cada vez mais utilizados e não apenas para comunicação, pesquisa e comparação de preços durante o processo de compra. O estudo também mostrou que 94% dos entrevistados utilizam os aplicativos para fazer operações e consultas bancárias, comprar ou organizar finanças. As pessoas ouvidas na pesquisa afirmaram encontrar facilidade, praticidade e economia pela grande oferta de produtos disponíveis. O levantamento também apontou que quase 40% dos internautas já utilizou o aplicativo de celular WhatsApp para se comunicar com a loja ou o vendedor no processo de compras. A pesquisa foi realizada com mais de 600 pessoas das 27 capitais que fizeram compras pela internet no último ano. Na tarde de ontem, mulheres negras da Amazônia marcharam contra o racismo, o machismo e a violência contra a mulher. A data marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha. 75 dias de ativismo contra o racismo. Foram assim os últimos dias das ativistas do feminismo negro no Pará. A campanha culminou na segunda marcha das mulheres negras em Belém. Hoje é o Dia Nacional da Mulher Negra, Dia Internacional da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha e também é o Dia de Tereza de Benguela. Nesse dia a gente está reivindicando o direito a existir. A mulher negra é a principal vítima da violência no país. É a que mais sofre violência, é a principal vítima do feminicídio e a gente aqui ainda está reivindicando o direito de existir com qualidade, com uma dimensão de humanidade que ainda não nos foi dada. O movimento quer chamar a atenção para o racismo institucional, religioso e a violência contra a mulher negra. De acordo com o mapa da violência, nos últimos anos houve um aumento de 54,2% no total de assassinatos de mulheres negras no Brasil. Enquanto que o número de mulheres brancas vítimas diminuiu em 9,8%. Cada mulher negra é uma intersecção de opressão. Então, não são opressões que se somam, mas são opressões que se relacionam. Então, uma mulher branca sofre a mesma violência de gênero que uma mulher branca sofre. Eu tenho medo de ser estuprada, como toda mulher. Mas eu sofro também o mesmo racismo que o homem negro sofre. Mas o homem negro não tem medo de ser estuprado, como qualquer mulher tem. Turbantes, estampas, elementos e visuais de uma identidade reconhecida. Se reconhecer como mulher negra é um dos primeiros passos para a luta. Esse reconhecimento é crucial porque a gente só pode lutar contra alguma coisa quando a gente se reconhece naquilo. Então, a gente vive uma construção que é de negar essa racialidade. De negar, de não querer ser negra e querer se afastar de tudo que é negro. Principalmente por achar que a gente vive numa democracia racial. Muitas pessoas não sabem nem que sofrem racismo. Então, é importante esse reconhecimento para que a gente possa estar aqui na rua lutando. Juliana faz parte da Rede das Mulheres Negras, criada em 2015. A rede é uma das articuladoras da marcha. Ao lado de associações como o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, o SEDEMPA, o Coletivo Dandaras do Norte e o Movimento Feminista Mulheres do Pingo. Juntos, os grupos levaram as ruas de Belém às lutas das Mulheres Negras da Amazônia. Aqui, a nossa construção de negritude acaba sendo um pouco diferente por conta da construção. Na mistura que tem aqui entre mulheres indígenas, a gente tem aqui mulheres negras de cabelo liso, de olhos mais puxados. Então, quando a gente chega no sudeste, às vezes as pessoas começam a questionar aqui em Belém existem mulheres negras, aqui não é só uma terra de índio. Não se fala nem de indígenas, se fala de índio. Então, a gente começa a querer debater mais o que é ser mulher negra aqui na Amazônia. Uma mulher negra de velho mais clara e com cabelo liso, ela não vai ser negra? A arte é uma das formas que muitas encontram para militar pela causa. Como a rapper Shaira Manajoso, que em suas canções denuncia as opressões sofridas. Como nós estamos praticamente trabalhando com algo, por exemplo, no meu caso, poesia marginal, que não tem aquelas regras estabelecidas, nós podemos trabalhar a letra de acordo com as nossas necessidades. No meu caso, eu sou uma mulher de identidade negra, faço parte de um movimento que é marginalizado e para mim tem tudo a ver. É o momento que eu tenho ali com a minha música, com a minha arte de poder votar para fora aquilo que eu vivo, as minhas necessidades e também para servir de exemplo para outras pessoas. A marcha é por políticas públicas e para alertar sobre a violação de direitos das mulheres negras, por sua identidade e gênero. Juntas, elas pediam por mais respeito. Aqui são vários coletivos de mulheres, mas no final das contas a luta é a mesma, né? Por respeito, por igualdade, contra todas as formas de discriminação, contra a mulher, em especial hoje a mulher negra, né? E quando se fala principalmente das estatísticas da violência contra a mulher, a mulher negra, ela sempre liderou o ranking e é uma coisa que nós precisamos mudar. E através da nossa arte, esse momento aqui é alertar. Nós somos muitas, múltiplas e nós queremos respeito. E agora nós vamos falar sobre ética profissional. Recentemente, o Conselho Federal de Enfermagem lançou uma resolução sobre mídias e redes sociais dentro dos hospitais, após imagens de pacientes serem enviadas para grupos de WhatsApp. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre esse tema, principalmente na ética, nos horários de atendimento. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre ética profissional, mas para começar, nós vamos diferenciar ética de moral. Aqui ao meu lado, Dr. Paulo Barradas, advogado. Muito obrigada por estar aqui conosco, Dr. Paulo. Vamos diferenciar, então, o que é ética e o que é moral. Positivo. Não falando em termos profissionais, falando em termos gerais, existe um grupo de regras, que são as regras éticas, e outro grupo de regras, que são as regras morais. E eles se diferenciam e têm uma diferenciação básica. As regras éticas são aquelas regras de mim para comigo. São os meus limites pessoais, enquanto que as regras morais são aquelas regras para a minha relação com os outros membros do grupo. Então, quando eu vou falar em relações sociais, eu estou falando em regras morais. Quando eu estou falando de mim para comigo, eu não preciso estar com ninguém. Eu sozinho, dentro do quarto, tenho meus limites e tenho um modo de agir. Essas são as regras éticas. Então, a ética, ela é o que vai inspirar a minha ação. Seja essa ação dirigida a alguém ou dirigida a ninguém. E cada profissional, cada setor profissional, tem o seu próprio código de ética que regulamenta as suas ações dentro do exercício daquela profissão, né? Exatamente. Cada profissão tem que ter limites que vão conter as ações possíveis no exercício técnico daquela profissão. Muito bem. Recentemente, algumas pessoas mandaram algumas dúvidas. Recentemente, nós acompanhamos notícias na internet ou pela televisão, de uma forma geral, de algumas situações que comprometem determinado paciente. Foi o caso da ex-primeira-dama, foi o caso de um cantor que faleceu e foi filmado dentro da enfermaria, enfim. Nesse caso, como é que o familiar pode proceder? É possível que as pessoas exponham assim um paciente nas redes sociais, nos grupos sociais? Na prática, se expõe, né? Mas isso não é legal. Isso não possui nenhum amparo legal. A Constituição Federal, ela garante lá nos direitos individuais e fundamentais, individuais e coletivos, ela garante o direito à intimidade e à privacidade. E a filmagem dessas pessoas, num momento de extrema vulnerabilidade, é uma agressão à intimidade das pessoas. Aquele momento que deve ser restrito aos profissionais da área, passam a se tornar públicos. Então, isto é uma agressão. Em princípio, quem responde é a empresa, é o hospital, ou seja lá, a empresa que for. Mas aí, a empresa não pode dizer, não, mas aquele empregado ali, ele fez por conta dele, não fui eu que mandei ele fazer. Porque a empresa selecionou aquele empregado. Então, os atos daquele empregado, no exercício de sua profissão, são responsabilidade financeira da empresa. Então, os familiares devem acionar a empresa primeiro. Devem acionar e buscar uma indenização da empresa por ter violado essa proteção constitucional que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro ou residente no Brasil tem, que é o direito à privacidade e à intimidade. Além de ser previsto na Constituição, como a gente falou anteriormente, cada profissional é regulamentado. Cada profissional tem essa regulamentação. Então, são conselhos, são diversos órgãos que fiscalizam, sindicatos. Isso é necessário para o exercício de cada profissão? Pois é. Existem algumas profissões onde essa discussão é mais latente do que outras. E a área da saúde é uma área muito sensível. Porque o paciente na área da saúde, ele está muito enfraquecido. Então, ele precisa de uma garantia melhor em relação ao profissional que está ali atendendo. É importante, é imperioso que o profissional seja ético. Você já imaginou um paciente que tem um problema de saúde, por exemplo, de impotência sexual? Aí o médico atende ele hoje aqui e depois o médico sai falando para toda a turma de amigos. Olha, atende fulano que está com problema de disfunção erétil. Já imaginou um paciente que está com problemas existenciais, em crise, doente? E aí, isso aí é publicado, publicizado, sem autorização? Isto é um absurdo. Isso aí é revitimizar a pessoa que já é vítima. Para evitar tudo isso, estabelecem-se os limites éticos também para os profissionais da saúde, que são profissionais, no geral, extremamente éticos. Porque já trabalham, sabem que trabalham no fio da navalha, no limite. Escolheram isso para a vida deles, né? E, em regra, eles respeitam isso. Mas, lá, uma vez ou outra, é necessário se punir. É, existe também muitas pessoas, muitos profissionais que publicam alguns trabalhos que fazem, não citam o nome do paciente, mas citam o caso. Nesse caso, também há violação de direitos? Não, nesse caso não há violação porque a identidade do paciente, ela ficou preservada. Mesmo que o paciente se veja naquele relato? Mesmo que o paciente se veja naquele relato, é só ele que se vê, o resto da sociedade não o vê. E é necessário que os casos, principalmente os casos de ponta, as novas doenças, ou, às vezes, mutações de doenças antigas, isso seja retratado em artigos científicos, que é para o progresso da ciência. Aí, o objetivo não é fazer fuxico, fofoca ou qualquer coisa que não é de Deus. Aí, o motivo é o progresso da ciência, é evitar mortes, é evitar novas contaminações, enfim. Os objetivos, sendo científicos, eles são meritórios. Agora, quando os objetivos não são científicos, os objetivos são espúrios, aí é um absurdo e aí é indenizável. Ok. No caso anterior que nós estávamos falando, sobre a questão da área da saúde ser extremamente sensível, os hospitais, já que vão responder, as empresas vão responder, caso o profissional tenha uma conduta dessa, eles podem proibir o uso de equipamentos pessoais, como o caso de celulares, no momento do trabalho, no ato do trabalho, nesse horário, dentro da instituição? Olha, em regra, a menos que haja uma necessidade extraordinária, isto não é recomendável, não. O que eles podem é determinar por escrito a não utilização desse equipamento para esses fins. Mas eu não posso manter o meu profissional lá, vamos imaginar que eu tenho um hospital, eu não posso manter o meu pessoal da área da saúde sob cárcere, sem contato com o mundo exterior, sem celular, porque essas pessoas têm famílias, têm outras relações sociais e que precisam, às vezes, ser contactadas por alguma urgência. Então, o ideal é fazer a recomendação expressa, de preferência com a ciência das pessoas, de que as informações obtidas ali dentro, imagens, sons, etc., não podem ser transmitidas em rede social sem autorização do hospital. Alguma coisa, às vezes, é informada, normalmente, através de boletim médico, principalmente quando se trata de pessoas públicas que se internaram por alguma urgência, alguma emergência, enfim, boletins médicos periódicos dão conta da situação dele. Mas isso sem expor a intimidade, sem expor a honra, sem expor a moral das pessoas. Que punições são dadas no caso de violações desses clientes, dos profissionais? Bom, aí nós temos três caminhos a seguir. Nós temos o caminho administrativo. A solicitação administrativa de que a pessoa passe por uma apuração administrativa pode levar, inclusive, a uma demissão por justa causa. Mas nós temos a apuração civil. A apuração civil é quando eu peço uma indenização por uma violação, por um prejuízo que eu sofri. Que pode ser um prejuízo imaterial, pode ser um prejuízo à minha imagem somente, à minha honra, à minha, enfim, à minha fama. E aí, esse pedido de indenização é contra o hospital. Mas, para além disso, pode ser constituído um crime aí. Um crime de calúnia, de difamação, de injúria, enfim. A situação, na prática, ela pode constituir um crime. Aí é um caso policial. A questão policial, ela se dirige a quem praticou o crime. Ela é intransferível. Ela é diferente da indenização. A indenização é quem tem a responsabilidade, no caso, o hospital. Mas, a apuração criminal é contra quem praticou o ato, quem fez a filmagem, quem fez o áudio, quem postou nas redes sociais e, inclusive, também quem saiu reproduzindo essa postagem. Agora, no caso, o profissional, na verdade, quem se responsabiliza, de uma forma geral, é a empresa. A empresa pode também entrar com uma ação contra esse profissional que praticou? Com certeza absoluta. A empresa, que vai ser obrigada a pagar uma indenização, ela deve se ressarcir dessa indenização processando esse profissional, comprovando que a ação dele foi para muito além dos limites do exercício profissional. Ou seja, não foi uma atitude profissional, foi uma atitude antiprofissional que causou prejuízo ao seu empregador e ele deve indenizá-lo. Muito bem. Muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui conosco. Lembrando que você é de casa, que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras. Então, se você tiver dúvidas, quiser sugerir temas para essas entrevistas também, pode mandar mensagem para o contato que está aí na sua tela. Pode ser sobre esse assunto ou por outros assuntos que a gente está aqui para responder. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Paulo. As frutas consumidas ficaram mais caras no primeiro semestre, segundo pesquisa do Diese. A explicação para a alta nos preços é o valor da importação destes produtos. O balanço realizado pelo Diese foi feito em feiras e supermercados da Grande Belém e mostra que entre janeiro e junho de 2017, a maioria das frutas comercializadas nestes locais apresentou reajuste de 1,12% do preço dos produtos. Segundo Diese, a manga rosa, a melancia e o abacate foram os produtos que mais registraram alta. O abacate aumentou aproximadamente 20%, seguido do melão amarelo e do maracujá. Também em junho, algumas frutas voltaram a apresentar altas de preços, com destaque para o limão, com reajuste de 5,73%, seguido do abacaxi, com alta de 3,57%. As explicações para as altas verificadas vão desde a importação de grande parte dos produtos que são comercializados no Estado, passando pela intermediação e sazonalidade de outros. Os municípios de Castanhal, Inhangapi, São Francisco, Santa Maria e Santa Isabel, que ficam na região norte, nordeste e sudeste do Pará, estão se organizando em um consórcio para criar um aterro sanitário na região que atenda às cinco cidades. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Castanhal, essa seria uma solução para o problema, já que em 20 anos de funcionamento, o lixão em Castanhal não recebe nenhum tipo de tratamento. E de acordo com a Secretaria, diariamente, Castanhal produz em média 200 toneladas de lixo doméstico. Isso significa dizer que a cada 30 dias são retiradas das ruas e jogadas mais de 6 mil toneladas de resíduos sólidos no local. No mês de julho, aumenta o número de reclamações sobre a violação de direitos acerca das gratuidades nos transportes rodoviários e hidroviários aqui no Pará. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado, Arcon, orienta os consumidores e confira na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Maria de Fátima faz uma viagem por mês para o município de Maraponim. Há dois anos, basta apresentar a carteira de identidade para receber a passagem gratuita. É tranquilo, eu viajo uma vez no mês só. Então eu recebo em Marapanim, eu tenho que ir todo mês lá. Eu marco para hoje, para viajar amanhã. Mas a regra para a dona Maria não se aplica a seu Jorge. Aos 82 anos, por vezes, precisou pagar a passagem. Algumas vezes, algumas vezes. Vou tentar agora, para a Mara do Dar, sexta-feira. Então nem sempre o senhor consegue? Nem sempre, nem sempre. Nunca tem. O que você vai dizer para o senhor? Diz que não tem, já está lotado. Essas coisas, conversas fiadas, né? Se de mosqueiro para Belém, seu Jorge pagou, daqui para Marudá, ele conseguiu a gratuidade e saiu tranquilo do terminal rodoviário. De acordo com a legislação estadual, as empresas de transporte hidroviário ou rodoviário devem destinar 15% das vagas a gratuidades. Mas não é 15% por dia, e sim 15% por horário. Isso significa que, se uma empresa faz 10 horários de viagem por dia, em cada um desses 10 horários, 15% das vagas devem ser destinadas a gratuidades. Tem direito aos 15% do número de ocupação de cada embarcação ou de cada veículo de transporte intermunicipal de passageiros. Os menores de 6 anos, os maiores de 65 anos, as pessoas portadoras de necessidade, desde que submetidas a um laudo médico e aprovado, né? Que tenha sido determinado que, de fato, ela tenha uma necessidade, ela também tem direito. Os policiais civis e militares e os carteiros, esses, desde que estejam em serviço e solicitem com um prazo mínimo de 24 horas de antecedência. Na hora de solicitar o direito, é necessário apresentar identificação. Aos menores de 6 anos e aos maiores de 65 anos, basta um documento oficial, né? Para os menores pode ser, inclusive, a certidão de nascimento, e para os maiores de 65, a carteira, o RG, a carteira de identificação. Para os portadores de necessidades, eles são, primeiro, submetidos a uma junta médica. Se essa junta comprovar que ele tem a necessidade, que ele tem o direito, aí sim é emitida uma carteira para ele, que no momento que ele vai solicitar a passagem, ele apresenta essa carteira. Já para os demais profissionais, policiais militares, civis e os carteiros, eles precisam, obrigatoriamente, de um documento oficial do órgão aonde eles trabalham, inclusive no papel timbrado, e com apresentação mínima de 24 horas de antecedência. Então, apresentaram essas documentações, eles vão ter direito ao seu bilhete de embarque. Durante o mês de julho, aumentam as reclamações na Arcon sobre violações desses direitos. Julho é um mês atípico, então aumenta a demanda. E aí, em razão disso, algumas empresas, de fato, porque percebem que existe um número maior de passageiros, então, vez ou outra, tentam burlar a legislação para poder utilizar a capacidade total das embarcações ou dos ônibus, né? Para se ocupar de passageiros pagantes, vamos assim dizer. Quem se sentir lesado pode procurar a Arcon. Nos terminais, existe um posto da agência para orientação. Então, o passageiro chegou no guichê da empresa para pleitear o seu direito. Se, porventura, ele sentir que foi negado esse direito, ele pode imediatamente procurar os fiscais da Arcon, que estão dentro desses terminais, e reportar ao fiscal a dúvida ou a dificuldade que ele teve com a empresa naquele momento. Se ele identificar que, de fato, naquele horário já havia a ocupação completa dos 15%, ele vai orientar o usuário para que, então, procurem o horário seguinte. Mas, se ele identificar, por outro lado, que a empresa estava tentando, de alguma forma, burlar a legislação, ele pode, de imediato, fazer valer o direito do usuário, bem como aplicar as sanções cabíveis para aquela empresa. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Como Economizar Energia Durante a Estação Mais Quente do Ano, um passeio para quem quer tranquilidade no último final de semana das férias. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre economia. Será que é possível economizar energia durante a estação mais quente do ano? Especialistas afirmam que sim. E na luta contra a conta de energia, as dicas podem fazer toda a diferença. Olhar para o relógio e ver que o contador não para um só minuto causa uma enorme angústia, não é mesmo? Principalmente porque estamos falando da estação mais quente do ano, o verão, que em 2017 está insuperável e promete esquentar mais ainda. Nesse ritmo não tem jeito. Ou você liga o ar-condicionado ou literalmente frita dentro de casa. A empresa distribuidora de energia diz que apesar de estarmos no mês de julho e mais da metade das pessoas passarem a maior parte do tempo dentro de casa e para piorar a situação, estarmos no verão, a bandeira aplicada pela ANEL é a verde e a energia que consumimos neste momento é produzida pelas hidroelétricas. Isso quer dizer que se o consumo dentro de casa for consciente, no final do mês a conta de energia pode não vir lá tão cara. A empresa diz que dentro de casa nos comportamos de maneira inconsciente e usamos indiscriminadamente equipamentos que poderiam ficar perfeitamente desligados a maior parte do tempo. O que nós temos verificado e percebemos na conta do cliente é que o cliente não tem se atentado a buscar a economia durante o período de férias. Mas o que o cliente pode fazer? Se o cliente for se ausentar de sua residência, por exemplo, ele tem que listar os eletrodomésticos que ele pode estar deixando desligado. Por exemplo, sua geladeira ele pode estar deixando desligado, TVs eletrodomésticos que geralmente, mesmo desligado, estão com aquelas luzinhas acesas. Então é necessário que ele tire da tomada e o cliente vai perceber no final do mês, quando sua conta chegar, que sua fatura está bem mais barata. Para quem passa o dia no escritório, a dica é desligar o ar-condicionado meia hora antes do fim do expediente e também durante o almoço. A sala ainda permanecerá climatizada. Pela manhã, você pode resfriar o ambiente, abrindo janelas. Na hora de comprar um aparelho, não esqueça. Confira se ele possui o selo Procel, de consumo reduzido. Em casa, sempre utilizar cores claras na pintura de paredes internas e do teto. Utilize a iluminação de acordo com o tamanho e a finalidade do ambiente. Aproveite ao máximo a iluminação natural. Utilize lâmpadas fluorescentes em ambientes que necessitem de maior iluminação. Duas lâmpadas fluorescentes de 20 watts iluminam mais que uma incandescente de 100 watts. Fazer o dejeiro da geladeira periodicamente também é necessário. Evite colocar alimentos ainda quentes dentro da geladeira. Se não for possível esfriar por completo, coloque-os na parte inferior do equipamento. A geladeira não deve ficar próxima de lugares quentes, como fogão ou janela que bate muito sol. E não esqueça, não deixe a porta aberta por muito tempo. O especialista diz que esses cuidados simples e a atenção redobrada podem garantir não somente a conta de energia mais baixa, mas também a vida útil mais longa de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Muita gente tem dúvida de, por exemplo, eu posso desligar minha geladeira um mês inteirinho, eu vou viajar e deixo ela desligada, isso não dá problema? Pode sim. Não tendo nada perecível dentro da geladeira, pode deixar desligada sim. Ou então deixar na potência mínima e verificar se a geladeira está fechada de forma correta, se a borracha está em dias com a manutenção. Isso, pode desligar e pode buscar essas outras estratégias que nós já falamos aqui. Ou seja, evitar deixar os aparelhos eletrodomésticos ligados, receptores, aparelhos de DVDs, aparelhos de som. Tira da tomada que no final vai vir uma conta bem mais em conta. Música Subtenente Delgado, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, agrupamento marítimo fluvial. Dica de hoje sobre balneários. Vamos ter certo cuidado com animais marinhos. Está acontecendo muito, cresceu muito no nosso Estado, ataques de animais marinhos. Tipo, o peixe-bari, que você vai tomar banho ali, geralmente as pessoas jogam resto de alimentos na beira da praia e eles ficam ali nas proximidades. Aí você entra para tomar o banho e quando realmente vai ver, já furou o pé no baile, ele fica ali engatado no seu pé e aí você tem que ser atendido ali de imediato pelo socorrista do Corpo de Bombeiro. Também cresceu muito aqui no Estado do Pará o ataque de piranhas. Algumas regiões nossas aí do Estado do Pará vem acontecendo também ataque de piranha. Então, tem que ter certo cuidado, chegar onde tem o Corpo de Bombeiro, onde o Guarda-Vida está, perguntar, se informar e o Guarda-Vida vai te dar melhor informação, o local exato que você deve tomar o seu banho, você deve ficar com a sua família. Também ataque de ferrada de arraia. Isso acontece direto aqui no nosso Estado. Praia de Salinas, Praia de Mosqueiro e até mesmo a Praia de Oteiro. Então, geralmente o Bombeiro, o Guarda-Vida que está de serviço ali, já conhece a área, já conhece a região, já conhece o local que ele trabalha. E, geralmente, ele sabe onde é o melhor lugar pra você tomar seu banho, local apropriado para banho. Então, ele vai te indicar, ó, aqui não dá pra tomar banho, aqui dá. E você vai e se informa, peça essa informação pro Guarda-Vida. Ele vai lhe informar e você vai poder ficar melhor, num local melhor com a sua família, com seus filhos, com a sua família para o banho, né? E aproveitar melhor as suas férias. Fica a dica de hoje aí de Balneários. As inscrições para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começaram ontem. E, segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas 75 mil contratos de financiamento de cursos de ensino superior em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas no site do FIES até esta sexta-feira. E o Ministério da Educação divulgou, em uma página, a lista de instituições participantes no site www.sisfiesportal.mec.gov.br E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo parcialmente nublado. Chuvas podem ocorrer ao longo do dia. A temperatura varia entre 25 a 35 graus. Já em Alenquer, oeste paraense, a previsão é de sol quente durante toda a quinta-feira. A temperatura mínima estimada é de 23 graus e a máxima de 33. Em Macapá, capital do Amapá, a previsão é de tempo nublado. Chuvas estão previstas para qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista deve chegar a 24 graus e a máxima aos 33. E agora vamos falar do saque das contas inativas do FGTS. Mais de 130 mil paraenses não sacaram os recursos dessas contas inativas do FGTS. O prazo vai até a próxima segunda-feira. Mais de 30% do total de trabalhadores paraenses que têm direito ao benefício do fundo ainda não realizaram saque. O prazo para quem ainda não retirou o valor disponível vai até o dia 31 de julho. São 134 mil pessoas que correm o risco de perder o benefício da medida provisória que autorizou o saque do FGTS nativo. Mais de 68% do total de beneficiários já realizou o saque, o que equivale a mais de 400 milhões de reais pagos. Como não há mais especificação do período para o saque de acordo com a data de nascimento, todos os que têm direito a sacar contas inativas podem fazê-lo a qualquer dia da semana até o dia limite do prazo. Quem não sacar o dinheiro das contas inativas até a próxima segunda-feira perderá também o direito de sacar o inativo do FGTS e só poderá sacar em casos de aposentadoria ou para a conquista da casa própria. A Universidade Federal do Pará lançou o edital traduzido em Línguas Brasileiras de Sinais a Libras para o processo seletivo especial. As inscrições terminam às 17 horas da próxima sexta-feira e podem ser feitas no site do Centro de Processos Seletivos. O edital em Libras é inédito e oferta vagas em cursos de graduação na modalidade de educação à distância. No total, são 800 vagas em turmas novas dos cursos de Administração Pública, Licenciatura em Física e Licenciatura em Química, distribuídas entre os polos da Universidade Aberta do Brasil de 14 municípios paraenses. Os municípios contemplados com o curso são Barcarena, Bujaru, Canandos, Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Jacundá, Juruti, Marabá, Paragominas, Redenção, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista e Tucumã. A Amazônia é um local rico em diversidade e cultura. Muita gente desconhece o potencial de produção e comercialização de produtos naturais vindos das reservas e propriedades rurais. Por isso, moradores da Reserva do Xingu e extrativistas de Uruará começaram a expandir sua cultura e têm comercializado a farinha do mesocarpo do babassu, usada não só nas escolas, mas também para estudos no setor de cosméticos. Uma novidade no comércio voltado para a área da alimentação. A farinha, produzida a partir do coco babassu, é rica em fibras e uma excelente fonte de nutrientes para quem busca opções saudáveis para colocar à mesa. A produção é feita a partir da entrecasca. A farinha faz parte da cultura de indígenas e ribeirinhos que não imaginavam que um produto tão comum para eles pudesse se tornar uma excelente fonte de renda. Como contou o seu Lindolfo, morador da Reserva Extrativista Rio Xingu e participante ativo da comercialização do produto. Eu, meus irmãos, a gente já conhecia esse produto, né? Antes, né? De 58 a gente já conhecia, só que não em comércio, né? Mas a gente já se alimentava dele, né? Porque na época que a gente nasceu, era muito difícil outro tipo de alimento lá para a região onde nós morávamos, né? E eu estou muito orgulhoso de chegar a esse ponto, de nós ter um produto tão valioso, né? No nosso lugar, que não tinha valor antes, né? E como hoje está chegando, né? Dar esse valor. No Xingu, são aproximadamente nove polos de produção que envolvem o trabalho de mais de 70 famílias. Nas chamadas mini-usinas, os produtores colhem os frutos, lavam e extraem o mesocarpo. Após a retirada, a massa vai para um secador onde fica por cerca de dois a três dias e só então é levada ao triturador, onde a farinha é produzida. Todo o processo cumpre com as exigências da Anvisa. Na questão da alimentação, as comunidades estão se organizando para estarem nas adequações da Anvisa, né? E todos esses processos são com bom zelo, né? Com uma boa qualidade. O livro Xingu, lançado pelo Isa, traz informações sobre a produção extrativista no Xingu. João é um dos produtores de Uruará. O extrativista disse que a comercialização da farinha do mesocarpo se tornou uma excelente fonte de renda, que tem ajudado no sustento dos 20 produtores que trabalham nas duas mini-usinas no município. Lá para nós, hoje nós temos uma pequena associação que mexe com esses produtos extrativistas, que visa exatamente a melhoria na renda dos produtores. No comércio, a farinha ainda está ganhando mercado. Aqui na região, as escolas têm usado de forma experimental o produto na dieta dos educandos, através de mingau e vitaminas. A ideia é diminuir a quantidade de alimentos industrializados e incentivar uma dieta livre de agrotóxicos e transgênicos. Semestralmente, nós reunimos com essas lideranças, com os diretores, com a liderança das Reseques indígenas, para nós discutirmos a questão do cardápio escolar. E foi nessa discussão, para valorizar o produtor local, que foi sugerido pela comunidade a inserção da farinha de babassu na merenda escolar. Esse ano começou um contrato na merenda escolar de Altamira e Vitória do Xingu, que estão comprando cerca de 4 toneladas ao todo, as duas prefeituras, e distribuindo nas escolas, tanto aqui da cidade, quanto as escolas indígenas e as escolas dentro das comunidades ribeirinhas. A dieta, a partir da farinha do babassu, traz vários benefícios para a saúde e é recomendada por nutricionistas. É rico em sais minerais, esses minerais ferro, cálcio, todos esses minerais que têm a importância de quê? Crescimento, desenvolvimento das crianças, melhora no aprendizado, né? Então, hoje na merenda escolar, a gente está usando ele como complemento alimentar, né? Esse ano começamos a usar ele como mingau, primeiramente como mingau. Está tendo boas aceitações nas escolas. Agora, no segundo semestre, queremos colocar ele não só como mingau, mas como colocar ele na preparação de sopa, nas nossas creches, para vitaminas de frutas e preparação de bolos e outros tipos de alimento. Os alunos gostaram da novidade. Foi muito bom, porque é uma coisa diferente, a gente está experimentando uma coisa assim, é uma comida muito saudável para as crianças, para a gente adolescente, como assim, nunca a gente experimentou isso, é um novo alimento muito bom para a gente aqui. E muita coisa pode ser feita utilizando a farinha do mesocarpo de babassu, como as chamadas bolinhas de castanha, que substituem as barrinhas de cereais industrializadas, bolinhos e vitaminas. Denise, que preparou todas essas comidas gostosas, já adotou o produto em seu restaurante. Aqui são os principais insumos, né? Coco, banana e o mesocarpo, você já faz diversas coisas, você já faz uma batida, você já faz um mingau, você já faz uma bolinha dessa, então é só criar, né? Hoje o grande desafio para os produtores é a comercialização do produto. A expectativa é que as vendas aumentem com os novos estudos que utilizam o mesocarpo para a produção de cosméticos. Ela é uma esfera quase perfeita, assim, tão perfeita quanto os polímeros de plástico, que hoje em dia as indústrias de maquiagem usam para fazer base de rosto e muitas outras maquiagens. E a farinha do mesocarpo vem de uma coisa vegetal, que é manejada por comunidades tradicionais e não explorar o meio ambiente. E agora nós vamos falar de arte. Duas exposições estão em cartaz aqui em Belém, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas. Passiflora, sapiens, veste da fragilidade, do paulista Elcio Miyazaki e bicho de corpo mole, mas pele de boa, do artista plástico paranaense Genivaldo Amorim. Elcio Miyazaki é artista visual, graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dedica-se à realização de projetos autorais com obras que tratam de extensões do corpo, sejam humanos ou de máquinas, por meio de fotografias, experimentações com tramas, bem como as pesquisas das formas materiais e lhes mites dos suportes. Como tema, aborda a memória, o patrimônio, o cotidiano e a ausência. Neste último final de semana das férias, quem prefere um programa mais calmo, mas não quer abrir mão do lazer nos finais de semana de julho, alguns balneários de outeiro oferecem um passeio para quem quer descanso. Uma rede, sombra, água fresca. Só faltou um coco, né? Já fomos providenciar isso, né? Hoje é um dia de lazer que nós procuramos ficar mais sossegados. O Tércio e a Letícia há três meses ganharam o Heitor. A diversão, então, é em família. Por isso, a escolha é por um lugar mais calmo. A gente passou um tempão para receber esse bebê e agora ele está aqui, já está grandinho, dá para passear um pouquinho com a mamãe, num lugar tranquilo, claro, sem muita agitação, porque senão ele se agita também, a gente não consegue aproveitar. Como nós estamos com um bebê pequeno de três meses, nós procuramos a tranquilidade por causa dele. Sem o agito das praias, então nós escolhemos esse lugar para que ele fique mais calmo, para que nós podemos aproveitar em família esse sábado de lazer. Verão no Pará é sinônimo de agito, de barulho. Nem sempre é possível encontrar, perto de Belém, lugares como esse aqui. Para quem busca tranquilidade e calmaria e para quem quer ficar assim, o dia inteiro de molho na água. Em Oteiro, o balneário pertence à família de Dona Emília. O sítio oferece um banho gelado em açude natural, trilha de um quilômetro e meio e chalés para hospedagem. Mais lazer, mais a natureza, convive com a natureza. Aí quem não quer muito barulho, vem para cá que é mais tranquilo. Relaxar no fim de semana também foi a opção da família do Antônio. Uma forma de desacelerar, sem se deslocar muito. A gente optou por esse balneário porque a gente estava pretendendo ir para outro balneário, mas era mais longe. E esse aqui ficou mais próximo para a gente. A gente estava com a curiosidade de conhecer também, que falaram que era bom esse balneário. Aí a gente veio aqui para conhecer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza